Eu vou fazer mágica e você vai ficar bom. Você vai fazer uma mágica? Sofia, ela é especial, tem alguma coisa diferente. Eu não vejo nada disso nela. Eu e sua mãe, a gente briga muito. Mas o nosso amor pra você é gigantesco. Você sabe disso, não sabe? Pai, quem ama não briga. Ela faz umas coisas nas pessoas. Você só tá mal porque tem um monte de coisa ruim aqui. E alguma dessas pessoas ficam boas. Se você jogar tudo fora, tudo que tem de ruim, a dor passa. Por que a gente não faz uma matéria sobre ela, hein? Nem pensar. O que ela faz de especial? O Ricardo, ele tem uma filha que gosta de fingir que tá curando pessoas. Nem remédio eu tô tomando mais, doutor. Você não tá tomando mais remédio porque o remédio que você tomou já fez efeito. Está cheio de criança prodígio hoje em dia por aí. Isso nem é mais novidade. A novidade é que os pais não sabem como lidar com elas. A menina deve ter uma desritmia em relação às supercapacidades, que pode ser uma tortura pra ela. A gente acredita que mesmo assim, apesar de tudo, né, Celina? Ela seja uma menina normal. Claro. A Sofia é uma menina normal. Quem é que deixou ela fazer isso? Escuta o seu pai, Sofia. Sofia! Essa matéria sobre minha filha não vai sair porque eu não vou autorizar. Sofia, conta pra gente. Você gosta de pintar? Com licença, o que tá acontecendo aqui? Vocês podem se retirar. Eu não quero que vocês briguem. Não vamos. Para com isso. Dorme com Deus, pai. Obrigado, meu amor.